No dia 16 de julho, ocorre em Blumenau a Marcha para Jesus. O evento volta a reunir cristãos de várias denominações religiosas após dois anos de pandemia. A ação foi divulgada durante sessão ordinária desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. É muito importante que o Parlamento, nos recebendo aqui, nos dê a oportunidade de nós falarmos, não para Blumenau, mas para o povo de Santa Catarina. A Marcha para Jesus, a proposta é essa, trazer as famílias, unir as famílias, e aqui, independentemente do credo religioso, estender o convite a todas as famílias para que neste dia 16 de julho estejam conosco. A Marcha para Jesus começa às duas horas da tarde com concentração de fiéis em frente à Câmara de Vereadores de Blumenau, na rua 15 de novembro. A primeira Marcha para Jesus na cidade do Vale do Itajaí foi em 2017. O evento ocorre por força de lei municipal e é organizado pela Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau.